A paz do Senhor, boa noite! Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso momento de oração desta noite, com base nas palavras que nós temos visto, meditado, refletido nesses últimos dias. A palavra de hoje é resistência. Hoje eu quero orar por você que está precisando resistir. Sabe, você está a ponto, você fala, putz, vou quebrar, nossa, não vou aguentar, nossa, está esticado demais, nossa, não vou suportar, nossa, meu Deus, eu não aguento mais. É por você que eu quero orar. Para que a força do nosso Deus, o poder do nosso Pai, ele seja derramado sobre a sua vida e você resista, resista em amor, resista porque Deus está com você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e peço ao Senhor que derrame sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, resistência. Senhor, resistir ao pecado, resistir, ó Deus, ao medo, resistir, ó Deus, a falar mentira, resistir, ó Deus, ao ódio, resistir à vingança, resistir, Senhor, em cometer o adultério, resistir, ó Deus, em te abandonar, mas pelo contrário, te buscar a cada dia. Eu peço em nome de Jesus agora, meu Deus, que essa pessoa seja resistente em relação àquilo que o Senhor tem para a vida dela e quer desenvolver através dela. Senhor, Senhor, que ela não abra mão, mas que ela ganhe musculatura, que ela ganhe resistência e que ela supere e que ela vá em frente, sem nunca desistir. Restaura, Senhor, dá força para esta pessoa vencer. Eu me uno a ela em oração, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Resista, em Deus você pode, há poder disponível para você. Deus te abençoe. Uma ótima noite, uma noite de resistência, em nome de Jesus. Deus te abençoe.